Você quer conversar, princesa? Você quer conversar? Hein? Você quer conversar? Quero! Agu! Eu quero conversar com mais gente. Não tem mais ninguém aqui pra eu conversar, só a mamãe. Ai, meu Deus do céu, essa menina é uma artista. Você quer conversar com mais quem, filho? Hein? Cadê a vovó? Vovó? Vamos ligar pra vovó? Au! Vamos ligar? A vovó não tá atendendo chamadas de vídeo, né? Só a tia tia Márcia. Ah, a Dinda Nanda também não atendeu. É todo mundo ocupado, filha. Então conversa com a mamãe mesmo. Conversa com a mamãe mesmo, filha. Hein? E aí? E o papai tá pescando, filha? Papai deixou a gente sozinha em casa, foi? Papai meteu o pé, foi, filha. Hein? Papai meteu o pé de madrugada pra pescar. Hein? Foi, filha. E agora a gente vai fazer bagunça? Vamos fazer nada, vamos fazer nada, né? Vamos deixar tudo bagunçado. Mentira, a mamãe vai levantar agora. É. Preparar as coisas pro banho da Manu. Hein? Chega. Chega. Tchau. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Ei. Ei. Com tudo sendo feito com cuidado, ainda não existe nesse momento a autorização para a movimentação das carretas para o início do currículo. Tchau.